Olá pessoal, seguindo com a nossa série de vídeos a respeito da República Dominicana. Estamos aqui na Ilha Saona. A ilha é maravilhosa. O passeio aqui agora, dia 15 de junho de 2015, pagamos eu e a minha esposa 160 dólares. Com direito a gente veio de um lancha e vai voltar numa catamarã. É 28 quilômetros do continente a ilha, meia hora de lancha e depois no catamarã é uma hora e meia. É um passeio que vale muito a pena se você veio aqui para o Caribe, conhecer Punta Cana. Vale a pena você conhecer que é maravilhoso, vale cada centavo. Esse passeio está incluso aí de volta, é claro, é transferido com ônibus até o hotel. E a refeição aqui, bebidas também à vontade. Então aqui uma visão geral aqui da Ilha Saona, na República Dominicana, para vocês terem uma ideia da beleza que é isso daqui. Ali a gente tem a bandeira da República Dominicana, o deck. E aqui o pessoal bem animado, tem os quiosques, os barzinhos. É muito bacana, pessoal. Vou conhecer um pouquinho aqui. Vou dar um pouquinho aqui porque eu quando estava vindo para cá, preparando a minha viagem, não vi nenhum vídeo assim de nenhum brasileiro em português. E acredito que seja interessante para quem tem vontade de conhecer e tem dúvidas a respeito, né? De como é, o que acontece, como que funciona. Então aqui um videozinho rápido de dois ou três minutos para vocês ficarem por dentro de tudo aqui. E tenho certeza que vocês vão adorar quem está vindo aí para a República Dominicana. Acho que é um dos melhores passeios que não deve faltar aí para quem está fazendo turismo. Olha a cor do mar, pessoal. Lá na República Dominicana, em Punta Cana, a gente já fica surpreso com a cor do mar. Mas aqui em Saona, a cor do mar, o mar é maravilhoso, é maravilhoso. É isso que vocês estão vendo aí sem filtro nenhum. É um video sem edição, totalmente puro para vocês terem uma ideia com a tamanho da beleza dessa ilha. Valeu, pessoal? Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do video. Quem gostou, dá um joinha. Assina o nosso canal lá embaixo. E não deixe de conferir outros videos a respeito da República Dominicana, Punta Cana, de viagem aérea, de resort. Está tudo na descrição do video. Links para outros videos aí. Valeu? Abração, pessoal. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.